E aí pessoal, tudo beleza? Estamos aqui para mais um Henshin Online Dessa vez um Henshin Online mega, hiper, super especial Com a visita do Watsuki Sensei no Brasil Com a Kurosaki Sensei no Brasil E eles fizeram uma visita aqui na JBC E a gente conseguiu uma coisa que ninguém imaginava A gente conseguiu que eles gravassem um vídeo Pra gente e pra vocês Contando o que eles acharam da passagem deles no Brasil Depois da passagem aqui pela JBC Eles já iam embora Nesse mesmo dia que a gente gravou esse vídeo Então a gente conseguiu Vocês vão perceber que a gente teve que fazer um ângulo inusitado Pra poder gravar o Watsuki Sensei Eu só posso dizer pra vocês que os dois foram muito simpáticos A gente só pode agradecer a tudo que eles fizeram pela gente Aqui na passagem, aqui na JBC Eles quiseram saber como é a produção dos mangás Eles deram uma olhada em tudo E eles deixaram um recadinho pra vocês Eu também em nome deles Em nome da JBC Quero agradecer a todo mundo que foi nos eventos Porque foi muito legal A galera de verdade respeitou tudo que eles pediram Então o pessoal não fotografou no geral Todo mundo respeitou O Watsuki Sensei e a Kurosaki Uma hora deram uma volta pelo Fast Comics Por volta da 1 da tarde do sábado Foi uma coisa inesperada A gente não imaginava que eles iam querer Eles deram uma volta no evento Eles receberam o presente das pessoas Eles cumprimentaram as pessoas Foi muito bacana isso Deu tudo certo Eles ficaram contentes com o que aconteceu Então a gente só pode agradecer Que todo mundo respeitou as coisas que eles pediram A gente tem certeza que esse tipo de coisa Vai ajudar muito a gente a trazer Mais mangakasa aqui pro Brasil Então, sem mais delongas Vamos ver o recado que eles deixaram Pra galera brasileira Valeu E aí Está muito bem. O que é que você quer que faça? A cerveja é muito gostosa. O que é que você quer que faça rápido! E a pálmito é muito gostosa. E a pálmito é muito gostosa. A pálmito não tem. Eu não gosto de fazer, mas eu gostoso. Eu gostaria de comprar mais. E também a ponte queijo. Isso também é muito gostosa. A ponte queijo. Estou muito gostosa. Quem quer que você se qualquercard eu presque existe? shootout leave scoring 嗟 memorable então já дела 저mb planning para esse vídeo eu já pensei o evento considero que sobre a cana de vida na doable estes hoje Sim, 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 sim. Você falou que é o professor que quer ser uma pessoa que quer ser uma pessoa que quer ser um jogo, e ele disse que ia ser um jogo, você fez isso. E me me impressionou. Então ele disse que ele era uma pessoa que queria ser um jogo, e ele disse que era muito importante, ''Solha que você quer ser uma pessoa que quer ser um jogo que você gostaria de ser um jogo?" A daqui a pouco. O que ele é um tempo que quer ser um jogo que você quer ser um jogo que você conhece a sua produção. Obrigado. 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 E aí, pessoal? Curtiram? Gostaram? Puts, foi sensacional, né? Eu nem ia falar pra vocês nada, mas de verdade, quando eles acabaram de gravar isso, eu pedi pro Thiago traduzir e agradeci muito eles, e eles foram super simpáticos, eles disseram que nem no Japão as pessoas fazem esse tipo de coisa, eles agradeceram também muito a gente, e eu fiquei super emocionado, até chorei um pouco nessa hora, um monte de gente chorou aqui com a presença deles, o Marcelo Del Greco, que nunca ninguém tinha visto ele chorar na vida, ainda chorou na presença do Watsuki, na hora que o Watsuki conversou com ele, ele tava contando de quando ele publicou o Kenshin pela primeira vez aqui, foi muito emocionante. Quero agradecer muito a todos, pedir, como sempre, pra que vocês curtam aqui o nosso canal, compartilhem pra que a gente possa continuar fazendo o Kenshin online, e tudo isso que a gente faz por vocês, que vocês curtam a nossa página no Face, no Twitter, passem esse canal e todas as informações da JBC e da Henshin pra todo mundo, pra que todo mundo conheça os nossos mangás, e conheça as coisas que a gente divulga aí no Brasil. Muito obrigado! Obrigado!